O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO Sou um dragão muito sonhador, sonho a dormir e acordar. Sonhei com uma festa num hotel para dragões, onde havia muitos doces. Sonhei de tocar flauta e bateria, adoro música. Sonhei de voar com os pássaros na floresta, onde existem muitos tesouros. Sonhei de viajar como um rei, de óbitos até à China de dia e de noite. Óbidos à noite. Finalmente, na China. Sonhei de ter amigos, uma namorada e família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.